Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração batido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é nascer de novo Eita glória a Deus Bom dia povo de Deus Bom dia a paz do Senhor Jesus Começamos pedindo a você Meu amado irmão, minha querida irmã Lidando a paz do Senhor Bom dia, pedindo que se inscreva aqui no canal Compartilhe essa mensagem Com o maior número de pessoas possíveis Ajude a que outras pessoas Também recebam a palavra de Deus Pastora Jó Sanete Paz do Senhor Bom dia, minha neguinha A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família Pão da Vida Bom dia, bom dia Bom dia Olha, que ovelhinha mais imunitinha É, ia pegar, pastor Um beijo na nossa Bom dia, olha Bom dia, nossas ovelhinhas Amadas do nosso Senhor Jesus Cristo Um abraço cheio do Espírito Santo Para todas as nossas ovelhinhas Que Deus nos presenteou, pastor É, Senhor Bom dia, bom dia É você que amanheceu Pensando o que é que eu vou fazer Pensando, seja lá o que for Na área da sua vida É Deus está dizendo Que olhe e agradeça e diga Eu tenho um Deus Que me dá todo dia Um bom dia, bom dia Bom dia, abençoado, pastor Amém, bom dia Só em acordar e dizer Ô Jesus, muito obrigada É, Senhor Obrigada por mais um dia Um dia abençoado Em nome de Jesus E hoje nós vamos falar sobre Transformação O poder transformador de Deus Em nossas vidas Por isso que a gente colocou Essa música aí da Maglês Cristina Necessária a nascer de novo, né E nós vamos falar sobre isso O poder transformador de Deus Que todos nós precisamos Todo dia precisamos nascer em Cristo Ter isso em nossas vidas É verdade Nós precisamos realmente Nascer de novo Nascer de novo, né A transformação é essencial na vida De cada um de nós Devemos buscar ser transformados E melhorar nas várias áreas Das nossas vidas Mas a maior e mais importante Transformação só pode ser feita por Deus O primeiro passo para experimentarmos A transformação é aceitar Jesus Como o Senhor e Salvador de nossas vidas É verdade Quando você reconhece E confessa os seus pecados E pede a Jesus para entrar na sua vida Você passa a ser um filho Ou uma filha de Deus Essa é a transformação mais poderosa Em vez de passar uma eternidade longe de Deus Você vai louvar a Deus do céu para sempre É isso aí E você sabe que aceitar Jesus é algo tremendo Você pode ser cristão Há muito pouco tempo Mas sempre vão existir áreas Nas quais você precisa de transformação Apesar de Deus ser tão poderoso E todo poderoso em tudo Ele nunca vai forçar você a mudar Para você mudar Você tem que permitir Que Ele trabalhe em seu coração Na sua vida Muitas vezes A transformação vai doer um pouco Deus vai querer trabalhar Em partes delicadas das nossas vidas Mas se nós deixarmos Deus vai operar Verdade Maravilhas Uma transformação tremenda Certamente Aquele que permite Aquela que permite Vai experimentar Grandes coisas Que Ele tem para fazer Em nossas vidas Aleluia A palavra de Deus fala muito A palavra de Deus fala de transformação Porque é isso que o Espírito Santo faz É verdade Veja o que está escrito em Romanos capítulo 12 versículo 2 Não se amolde ao padrão deste mundo Mas transforme-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Está vendo A Bíblia está dizendo que nós temos que nos renovar Renovação é transformação Não nos amoldar Ou seja, não seguirmos os padrões deste mundo Por quê? Porque o mundo quer que você use drogas Quer que você beba Quer que você fume Quer que você se prostitua Quer que você adultere Mas Deus diz não Aleluia Deus nos criou para sermos santos Para a louvor do nome dEle Para sermos guiados pelo Espírito Santo E não por demônios Então há uma vontade no coração de Deus Que essa transformação que deve ocorrer Na vida de cada um de nós Ela seja uma transformação de verdade E como é que vai acontecer isso, pastor? Nós vamos confessar a Deus 1 João 1,9 Se confessarmos o nosso pecado Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Não só perdoar, mas purificar É verdade Olha o que o apóstolo Paulo escreveu Cheio do Espírito Santo em Gálatas 2,20 Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Aleluia A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Você veja que ele é claro aqui em dizer A vida que agora vivo no corpo Aleluia Corpo Você sabe que é templo e morada do Espírito Santo E quando a pessoa não vive essa vida com Cristo No próprio corpo Quando ela não coloca O seu corpo diante de Deus Como holocausto vivo Consagrado a Deus Vai viver na carnalidade Porque o corpo pede sexo ilícito O corpo pede bebida Pede drogas Pede noitadas de farra Mas não é isso que Deus tem para nós Deus tem paz Saúde Felicidade Por isso que ele diz Agora já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Deus nos tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz E nessa maravilhosa luz Não há espaço para as coisas Do mundo Mateus capítulo 5 Versículo 16 Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam suas boas obras E glorifique ao Pai de vocês Que estás nos céus Aleluia Através das boas obras do crente Vão dizer Olha o que Deus fez na vida desse irmão Veja o que Deus fez na vida desse irmão A transformação Aleluia Que transformação tremenda Deus trouxe para a vida dele Para a vida dela Né Olha o 2 Timóteo 2,15 Procure-se apresentar-se a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Aleluia O obreiro aprovado é exatamente aquele Que caminha com Deus Que faz a vontade de Deus Certa vez o rei Davi cometeu um pecado muito grave Ele se relacionou com uma mulher casada E ainda tramou a morte do marido dela Para cobrir o seu pecado Porque ela estava grávida dele E Davi Depois de pecar Ele se arrepende Amargamente Porque Deus usou o profeta Natan Aleluia Para dizer que ele estava errado Que era sendo um rei Já casado Já com mulher Ele desejou a mulher de outro homem E esse homem era um soldado do seu exército Mas Davi no meio daquele arrependimento Quando Deus Confrontou ele com o seu pecado O Davi no Salmo 51 Faz ali um salmo tremendo Pedindo perdão a Deus E reconhecendo que sem Deus ele não tinha vida Aleluia O seu coração estava sujo pelo pecado Mas olha o que ele disse para Deus No Salmo 51 Nos versículos 10, 11 e 12 Cria em mim um coração puro Ó Deus E renova dentro de mim um espírito estável Não me expulse da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve a alegria da tua salvação E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer Você está vendo que ele diz Aleluia Não retires de mim teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação Ele sabia que no pecado Ele estava perdendo a salvação E a preocupação de Davi aqui era Será que Deus vai me perdoar? Aleluia Será que ele vai me salvar? Será que ele terá misericórdia de mim? E ele clama a Deus Mas Deus o salva Aleluia Deus o dá o perdão Deus disse Davi Eu vou te perdoar Agora as consequências do seu pecado Virá sobre a sua casa A espada virá sobre a sua casa Meu Deus E Davi pagou um preço muito alto Que palavra abençoada O poder transformador de Deus É na minha vida É na sua vida E agora nós vamos orar E nesta oração da manhã Nós vamos dizer para o nosso Deus Vamos pedir a Ele Dizendo Santo Deus Maravilhoso e Eterno Pai Paizinho querido Deus amado Nosso pedido Pai É para que o teu poder transformador Seja manifestado em nossas vidas É para que o Senhor não permita Deus Os caminhos tortuosos Abre os nossos olhos espirituais Pai E nos mostra Deus o caminho a ser seguido Repreende Deus todo o mal contra a vida De cada um dos teus filhos Que estão conosco nesta oração Pai Pai tu sabes Que sem o teu poder Sem teu apoio Nós não somos absolutamente nada É por isso que nós pedimos Pai Tem misericórdia de cada um de nós Estende a tua mão santa E nos dá a paz Deus a paz que excede todo entendimento A paz que vem Deus do teu trono Da tua glória Para que teu povo viva a alegria De um espírito renovado Da certeza da salvação É isso Paizinho querido Deus amado Que nós precisamos É termos a salvação Senhor Abençoa Cura Renova Enche de esperança Enche teu povo de alegria Deus Recompensa Abre as portas Para abençoar teu povo No emprego Senhor Nos ganhos de causas Na justiça Na restauração dos casamentos Abençoando os nossos filhos Netos Bisnetos Noras e gerros Abençoando nossos irmãos em Cristo Nossas irmãs Que sejam todos abençoados Pelo teu imenso poder Pela tua grande glória Tem misericórdia Pai Estende a tua mão santa Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa os que desejam Abençoar a tua obra Abençoa os que são pão da vida A distância Deus Enche-os da tua presença É o que nós pedimos Meu Paizinho querido Deus amado Em nome de Jesus E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Em teu nome Senhor Amém papai Amém Glória a Deus Glória Aleluia Obrigado queridos Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Dá um impulso Manda para as suas redes sociais Ajude a outras pessoas Também receberem A mensagem que você recebe Sim E deixe o poder transformador de Deus Agir na vida De cada uma das pessoas Com quem você compartilhar Esta oração Amém Daqui a pouco Com a permissão de Jesus Cristo Nosso Pai e Salvador Nós vamos estar no culto do lar Pastor Chica Pastora Ângela Cultuando com você E fazendo um culto abençoadíssimo Muito obrigada Nossas ovelhinhas Beijo Beijo abençoado No coração Cheio, cheio da presença de Deus Cheio do Espírito Santo de Deus E o coração cheio, cheio Cheio do amor de Deus Jesus E apaixonado por todos vocês Bom dia Obrigado Deus abençoe Fiquem na paz Compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Obrigado irmãos Irmãs Deus abençoe Canta 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 Amar 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 Legenda Adriana Zanotto